Música Durante todo o dia 31 de maio, diversas atividades do dia do desafio aconteceram em Montenegro. Uma delas foi uma aula de zumba na Praça Rui Barbosa. Nós da Academia Provida, a gente foi convidado pelo SESC para participar, fazer parte da atividade que compõe nesse dia, do dia 31, no caso, até o dia 1º, que é essa atividade universal de educação física. Então a gente está participando, a gente trouxe o grupo de zumba, mas na academia a gente começou cedo hoje com o funcional, com a musculação. A gente já teve hoje na empresa LF de Oliveira, a gente já fez um trabalho com eles lá no funcional, numa laboral. A gente já foi até o SESI, o SENAI hoje na Timbalva também, fazer esse trabalho importante aí na parte da saúde. Zumba é um dos maiores programas de fitness hoje em dia da atualidade, onde todo mundo encontra em qualquer lugar, onde todo mundo gosta, é uma diversão, é uma festa, é uma aula na verdade. Então a zumba é isso, é uma aula de dança com músicas latinas, na verdade, salsa, merengue, cúmbia, são vários ritmos numa aula, onde a gente vai para se divertir, para dançar, para se distrair um pouco do mundo. Em uma hora de aula de zumba é possível perder de 800 a 1.000 calorias, um exercício ideal para quem quer perder peso. A ideia dos professores foi incentivar a população a fazer exercícios físicos e manter hábitos saudáveis. Eu queria deixar um recado para a galera aí que ainda não curte ainda a parte de física, a parte de saúde, que tire um tempinho no dia, pelo menos para fazer um alongamento. Levantou pela primeira hora da parte da manhã, faz um alongamento, no final da tarde também faz um alongamento, no final do dia, antes de dormir, que é importante também. Tchau, tchau.